Matemática, simples, simples, simples e prática, prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Eu sou Dimas e trago para você nesse vídeo ferramentas matemáticas que podem lhe ser muito úteis aí na construção do seu conhecimento, ok? Correção da questão número 27 do vestibular 2022 da Universidade Federal de Santa Catarina para o curso de Medicina Prova Amarela. E o tema é Geometria Espacial. Esse tema é super, super, super legal. Geometria Espacial, vem que o tema é legal. Geometria Espacial, vem que o tema é legal. É verdade, é um tema muito legal. E como você já deve ter visto na correção das questões anteriores, nessa prova a gente vai analisando as proposições e as que forem verdadeiras, a gente vai anotando o número e no final a gente faz a somatória. Para armazenar leite é utilizada uma embalagem no formato de prisma reto de base quadrada, cujas dimensões internas são x, x e h, dadas em centímetros. Se a embalagem deve comportar pelo menos um litro de leite e x é igual a 7, então sua altura pode medir o triplo de x. Vamos ver se isso é verdade. Uma embalagem no formato de prisma reto de base quadrada. Então a base desse prisma é um quadrado. E diz aqui que a gente vai nomear as dimensões dele, como x, x e h de altura. E se ele couber um litro é porque a altura pode ser o triplo da base. Então o volume do paralelopípedo, aqui no caso, é a área da base vezes a altura. Quanto é a área da base? Se as dimensões são x, x e h, a área da base vai ser um quadrado. Então a área de um quadrado, lado é o quadrado, x ao quadrado vezes a altura. Mas diz aqui que x vale 7. Então a base eu já posso verificar como se trata de um quadrado, lado ao quadrado ou lado vezes lado, dá 49. Vezes a altura que diz que pode medir o triplo de x, então pode medir 21. Então se a embalagem deve comportar pelo menos um litro de leite, o que eu faço? Eu falo que isso tudo precisa ser maior ou igual a 1.000, 1.000 ml. 1 litro tem 1.000 ml. Então 49 vezes 21, 2 vezes 9, 18, elevei 1, 2 vezes 4, 8, 19, somando aqui 9, 4, 8, 12, elevei 1 com 9, 10. Então dá 1.029. E de fato 1.029 ml é maior que 1.000 ml. É uma proposição verdadeira. A proposição de número 2 diz que foi solicitada a confecção de calendários no formato de prisma reto de base triangular. A figura a seguir indica a planificação do prisma que constitui esse material. Se a base desse prisma é um triângulo equilátero de perímetro 27 cm e seu volume é 153 cm³, então o comprimento M é maior que 8 cm. Então se a base desse prisma é um triângulo equilátero de perímetro 27, equilátero, equivalentes, láteros, equivalentes, lados, lados equivalentes, que somados dão 27, então cada um deles mede 9. Agora eu vou dividir ao meio para eu achar a altura, que eu não gosto muito de ficar decorando fórmula não. Tem a formulazinha aqui do cálculo da área desse triângulo equilátero, mas vou jogar no tão, 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 tão útil Pitágoras. Aqui jogando no Pitágoras a gente pega h² mais 9 sobre 2 ao quadrado que dá 81 sobre 4, que é igual 9 ao quadrado. Olha, todo mundo ao quadrado aqui. Aqui virou 81 sobre 4, aqui virou 81. Isolando h, 81 menos 81 sobre 4, menor múltiplo comum, divido pelo denominador, multiplica pelo numerador, 4 vezes 81, 324 menos 81. 324 menos 81, 3, aqui dá 4, 12 menos 8, aqui ficou 2, 243. Radiação anula a potenciação, Então agora a gente vai ver o que que dá nesse numerador aí. Vamos fazer a decomposição em fatores primo. Primeiro por 3, porque não dá por 2, dá 81, que por 3 novamente dá 27, que por 3 novamente dá 9, que por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Quem tem par sai para dançar, quem não tem fica a esperar. Quem tem par sai para dançar. Então quem tem par aqui as 3, esse 3, quem não tem, é esse coitadinho aqui que vai ficar sozinho, né? Lá dentro da casinha, não saiu para dançar. Saíram esses dois, 3 vezes 3, 9. Então a altura desse triângulo é 9 raio de 3 sobre 2. Com isso, eu posso achar a área do triângulo que é base, né? Aqui do sólido. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, base que é 9 vezes altura, que é 9 raio de 3 sobre 2. Isso tudo dividido por 2. 9 vezes 9, 81. Então, 81 raio de 3 sobre 2. Dividido por 2, está no formato vertical. Eu posso colocar no formato horizontal, mas continua dividido. E aí multiplique em cruz. Esse vezes 1 que está aqui de baixo continua 81 raio de 3. E 2 vezes 2, 4. 81 raio de 3 sobre 4 é a área da base do sólido. O volume do sólido, a gente faz área da base vezes altura. E esse volume é 153 centímetros cúbicos. Então, ficou fácil. 153 é igual à área da base que eu tenho aqui, vezes altura. Altura, não sei quanto que é. Eu coloco o M. Aqui agora, multiplicando 153 por 4, passando 4 aqui multiplicado, 4 vezes 3, 12, eleva 1. 4 vezes 5, 21, 21. Elevei 2. 4 vezes 1, 4, 2, 6. 612 é igual a 81 raio de 3. 81 raio de 3, 612. Isolando o M, 612 sobre 81 raio de 3. 81 vezes a raio de 3. Raio de 3 é aproximadamente 1,7. Então, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 8, 56. 1, 8, 7, 7, 8, 5, 13. 1.377, antes de uma casa. Então, sobre 137,7. A afirmativa é de que o comprimento de M é maior que 8. Veja, como eu posso dividir 612 por 137 e dá um resultado maior que 8. Não dá nunca. Dá um resultado muito menor até do que 6, porque 137 é maior que 1 sexto de 612. Então, essa é uma afirmação, uma proposição falsa. A proposição de número 3, muito interessante e também muito simples, diz. Uma empresa que comercializa batata frita deve adquirir embalagens cilíndricas para armazenar e comercializar seus produtos. Nesse caso, foram oferecidas duas opções de embalagens ao mesmo custo, as quais têm suas medidas de altura e diâmetro indicadas em centímetros na ilustração a seguir. Como se deseja escolher a embalagem de menor volume, então, a empresa deve optar pela embalagem do tipo B. Então, aqui é só calcular o volume e já era. Volume é a área da base vezes a altura. Aqui, a área da base, como se trata de um disco, né? Pi R2. O volume do cilindro do tipo A vai ser a área da base, que é π vezes esse raio, que mede 4 ao quadrado, dá 16. Pi R2. R2 dá 16. Pi vezes a altura, que é 20. 20 vezes 16. O volume do cilindro do tipo B. A mesma coisa aqui. O raio é metade do diâmetro. Dá 3,5 que é ao quadrado, porque é π R2. 5 vezes 5, 25. Elevei 2. 5 vezes 3, 15. 2, 17. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9. 1, 10. 2 vezes 5, 12. Elevei 1 com 1, 2. 1.225. Duas casas após a vírgula. 12,25. Pi vezes a altura, que é 24. Multiplicando aqui por 24. 4 vezes 5, 20. Elevei 2. 4 vezes 2, 8. 2, 10. Elevei 1. 4 vezes 2, 8. 1, 9. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 5, 10. Elevei 1. 2 vezes 2, 4. 1, 5. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Somando todo mundo aí. 0, 0, 9, 5, 14. 4, 4, 8, 1. Que eu elevei 9, 2. Então, duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula, 294 pi centímetros cúbicos. Então, é verdadeira essa proposição, porque diz que o menor volume está na embalagem do tipo B. Verdade. 294, enquanto essa 320. Então, proposição verdadeira. Vamos anotando aí. A proposição de número 8, muito, muito, muito interessante, diz, para confeccionar caixas de chocolates, foi utilizada como modelo uma pirâmide regular de base hexagonal. O perímetro do hexágono da base mede 36 centímetros e a altura da pirâmide de 30 centímetros. No entanto, pelo plano pi, uma seção transversal foi feita a 10 centímetros do vértice da pirâmide, originando a embalagem com formato de tronco de pirâmide ilustrada a seguir. Nessas condições, a área da menor base desse tronco é de 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Veja bem, quando diz aqui que o perímetro do hexágono da base mede 36 centímetros, cada aresta aqui mede 6. 6 vezes 6, 36. Então, vamos criar um triângulo retângulo aqui no centro, olha. E a gente vai utilizar esses 6 como sendo a medida da aresta aqui, porque aqui vai formar triângulos equiláteros, porque forma 6 triângulos. E 6 triângulos dá 6 ângulos de 60 graus, que dá o giro completo, que é 360. Então, aqui são triângulos equiláteros. Eu posso dizer aqui que esse também mede 6. Então, a base aqui, que é uma dessas laterais do triângulo, mede 6. Então, essa arestazinha também aqui, olha, vai medir 1 terço de 6, que são 2. Se 10 é 1 terço de 30, que é a altura total, aqui também essa aresta é 1 terço dessa. Se essa é 6, aquela lá é 2, certinho? Vou até reproduzir aqui a base menor. Então, aqui, subdividindo ela igual a outra, nós vamos ter triângulos equiláteros, que tem cada aresta medindo 2 centímetros, e que tem aqui nesse triângulozinho, que eu vou dar destaque, 1 centímetro, porque é a metade de 2, ampliando ele aqui, olha. Aqui 1, aqui 2, aqui H. Eu pego Pitágoras, os pequenos ao quadrado, igual o grande. H₂ é igual a 4 menos 1. H₂ é igual a 3, radiciação anula a potenciação. H é raiz de 3. Só lembrando o seguinte, essa altura que eu achei é a altura de um triângulozinho, que é a metade de um triângulo, que é um sexto do hexágono. Então, se eu pegar aqui a área do triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2, eu pegaria o 2 vezes isso aqui, dividido por 2. Então, fica só a raiz de 3 para cada triângulo mesmo, porque aqui seria a base, que mede 2, vezes a altura, que é a raiz de 3, daria duas raiz de 3. Dividido no meio, daria uma raiz de 3. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Eu tenho a área do hexágono igual a 6 raiz de 3, conforme foi dito aqui. Proposição verdadeira. Vamos anotar aqui o 8. A próxima proposição, questão também super bacana. Todas as questões aqui são muito legais. Para construir embalagens de casquinhas de sorvete, foi utilizado um modelo no formato de setor circular de raio 9 centímetros e ângulo central alfa, o qual gera um cone onde a casquinha de sorvete se encaixa conforme a ilustração ao lado. Se o alfa mede 120 graus, então a altura H da embalagem mede 3 raiz de 6. Esse já tem um pouquinho mais de pimenta na sopa, né? Vamos aqui reproduzir essa região e lembrar que o raio é 9 e aqui esse ângulo mede 120 graus. Como o comprimento da circunferência a gente encontra fazendo 2πr, nesse caso aqui é 2 vezes π vezes 9, se fosse completo o disco, mas não é. Então dá 18π se fosse completo. Como não é completo, eu preciso fazer uma regra de 3. Ora, completo são 18, completo é 360 graus. Agora, se for só essa região aqui de 120 graus, é quanto? x multiplicamos em cruz aí, 360x, 18 vezes 120. E aí a gente pode simplificar por 120, porque quando a gente simplifica, simplifica. Aqui a gente sempre explica e não complica, fica esperto e se gargica, simplifica e simplifica. Aqui vira 3, aqui 120 por 120 dá 1, vezes 18, 18. Se 3x dá 18π, é porque 1x é 6π. O que é 6π? Esse arco. Mas é com esse arco que foi construído a base do cone, onde será colocado o sorvete. Então essa base todinha, o comprimento dela todinha é 6π. Então vou aqui, o comprimento é 2πr, então 2πr é igual a 6π. Juntando tudo aqui, dá 6π. A gente simplifica e simplifica. Se 2r dá 6, 1r dá 3. Agora diz assim, a altura. Para fazer a altura, o raio aqui, ele vai ser a base desse triângulo, que é 3. Raio é metade do diâmetro. E aqui eu já sei que se essa lateral é 9, aqui essa lateral, esse raio aqui, ele funciona aqui como a geratriz desse cone, 9. E aí é só jogar o tão útil, o Teorema de Pitágoras, que diz que pequenos ao quadrado é igual grande ao quadrado. H₂ mais 9 é igual a 81, isolando o H₂, 81 menos 9. Então agora é só decompor em fatores primos, ver quem sai, ver quem fica. 72 por 2, 36 por 2, 18 por 2, 9. Agora já dá por 3, 3 por 3, 1. Isso, quem tem par sai de casa. Então sai 2 aqui, sai 3 aqui. 2 vezes 3 vira 6. Quem ainda não tem par, esse 2 fica dentro da casinha. Mas aqui diz que é 3 raiz de 6, e deu 6 raiz de 2. Então essa é uma proposição falsa. Sendo assim, eu vou somar as outras, né? 1 mais 4, 5 e 8, 13. É a solução. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se você tiver gostado, deixa aí seu joinha. Se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Aqui eu estou sempre lançando novos vídeos, trazendo da forma mais simples possível a resolução de problemas matemáticos que podem te ajudar a compreender melhor essa ciência fantástica que é a matemática. Conhecimento é poder E se você quer aprender Eu vou ajudar você Basta só você querer E se você quer aprender 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 Obrigado.